Ok, primeiramente tem milhares de jogos aqui. Em segundo lugar, não há necessidade de baixar nenhum deles. Todos os jogos são divididos em categorias e tags convenientes. O Yandex Games oferece a você a oportunidade de relaxar jogando vários jogos ou deixar o seu jogador Intelio sair para aproveitar horas de jogatinha. O que você está esperando? Comece a jogar agora!